O programa de investimentos em rodovias e ferrovias lançado ontem prevê a criação da empresa de planejamento e logística, a EPL, que terá como função estruturar projetos e atrair a iniciativa privada para o setor de transportes. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Como é que vai funcionar essa empresa? Boa noite, Renata. Na verdade, a EPL é uma reformulação da já existente empresa de transporte ferroviário de alta velocidade, só que agora com outras atribuições. E quem vai explicar para a gente que atribuições são essas é o presidente da empresa de planejamento e logística, Bernardo Figueiredo. Boa noite, presidente. Conta para a gente por que foi necessário criar essa nova empresa. O governo tinha já o diagnóstico de que precisava criar uma estrutura permanente para fazer o planejamento integrado da logística brasileira. E, ao invés de criar uma nova estatal, optou por transformar a ETAV, que foi criada agora no dia 8 de agosto, ampliar o escopo de trabalho dela e incorporar na ETAV a atribuição de fazer o planejamento de toda a logística brasileira de uma forma integrada, de forma a garantir que a eficiência da logística vai se implantar, principalmente desse programa que foi lançado ontem. Qual é o papel dessa nova empresa e que benefícios ela pode trazer para a população? A EPL vai apoiar o governo na elaboração dos projetos, na preparação do processo de licitação dessas concessões que foram anunciadas ontem. E esses projetos vão gerar para o Brasil, para a sociedade como um todo, uma melhoria da eficiência logística, redução dos custos, aumento da competitividade, principalmente. Já existe uma previsão de quando ela começa a funcionar? E, além disso, quando vai sair essa licitação para o trem de alta velocidade? Nós estamos construindo um avião em pleno voo, então ela já está funcionando de uma forma precária, com pessoas cedidas de outros órgãos, numa instalação física cedida pelo Ministério dos Transportes, e a ideia é rapidamente a gente estruturando, porque nós temos um cronograma apertado a cumprir. O trem de alta velocidade ontem foi assinado pelo diretor-geral da NTT, a autorização para abertura da audiência pública. Dia 23, agora, começa o processo licitatório, com o debate em torno do edital e do contrato de concessão. Obrigada pelas informações.